O teu anjo vai me aliviar Eu sabia que tô tocando Te adorar Eu quis sustentar-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei meias tentações É mais que estratégia Ou se não houver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar Eu quis sustentar-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei meias tentações É mais que estratégia Porque não quero amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim É mais que estratégia E te adorar Eu quis sustentar-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei meias tentações É mais que estratégia Eu não vá, não vou, não vou perder a guerra E não vou, não vou, não vou ter o amanhã Mas eu nem sei E esse terceiro vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim